Outro caso triste que aconteceu na cidade de Entrefolhas, outra cidade do Vale do Rio Doce com pouco mais de 5 mil habitantes e essa cidade superou a estatística no número de mortes registradas em um único dia. A surpreendente marca de dois assassinatos em menos de 24 horas que deixou muita gente assustada na cidade de Entrefolhas, Roberto. Saulo foi por causa de uma rivalidade entre o Adriano, que segundo informações ele tinha uma rivalidade com um adolescente de 17 anos, Adriano Vieira de Freitas, de 29 anos. Ele foi morto, Saulo, segundo informações do boletim de ocorrência, com um tiro no peito. De acordo com as informações repassadas para a polícia, a morte teria sido motivada por essa rivalidade entre ele e um adolescente de 17 anos que confessou o crime. O adolescente foi conduzido para a delegacia, para o Conselho Tutelar de Caratinga, juntamente e logo posteriormente para a polícia judiciária. Esse crime foi durante a madrugada de sábado. À noite, Saulo, uma outra tragédia, o que assustou ainda mais os moradores de Entrefolha foi a morte de Wellington Ribeiro da Silva, de 24 anos, que foi morto a tiros na noite de sábado, dentro da casa dele, na rua Maria da Luz, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Entrefolhas. O jovem foi atingido por cerca de cinco tiros, todos eles de pistola calibre 380. A polícia trabalhou muito rápido para poder entender esse caso e descobriu que o Wellington teria ido junto com o adolescente de 17 anos ou então a suposta ligação entre o crime é que ele deixou o rapaz, o adolescente, dentro da casa dele para poder montar uma emboscada no primeiro assassinato, que é do Adriano. Então, essa participação no crime, possível participação, porque a polícia ainda trabalha para poder esclarecer toda a situação, é que motivou a morte do Wellington. Já não tendo o adolescente, ele foi o alvo dos criminosos que atiraram cinco vezes contra ele e morreu na hora. O corpo foi levado para o IML de Caratinga. A polícia ainda trabalha, Saulo, para poder recolher informações e desvendar toda a motivação de quando tudo começou, o que gerou realmente essa fúria na cidade de Entre Folhas, causando esse transtorno, duas mortes em menos de 24 horas. Saulo.